Música Bem-vindos ao Mágico Paduca Especial No programa de hoje vamos falar sobre o Flash O décimo primeiro encadernado com o Josh Williamson Ele está desde o início do Renascimento e já está há bastante tempo E o Gavião Negro, o segundo encadernado do Robert Venditti Com o Brian Hitch E que história bacana essa Embora eu tenha gostado também do Flash depois de edições e edições Numa história um tanto quanto medíocre E sem alma, um pouco chatinha, para não dizer outra coisa O Gavião Negro, começar por ele Ele é um personagem que eu gosto bastante Ele teve uma ótima fase com o Jeff Jones Nos anos, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000 Foi publicado uma parte aqui pela própria Panini Ele é um personagem super complexo e difícil de trabalhar Porque ele teve várias reencarnações Até que isso foi assumido pela sua própria identidade Em questão de mitologia O Gavião Negro é um cara sempre Ou na maioria dos casos ligados à história Um arqueólogo E que ele descobre que ele é a reencarnação de uma pessoa que viveu no Egito Antigo E está fadado a morrer sempre que encontra o seu verdadeiro amor Que é a Chayera Hall Ou qualquer outra personificação da Mulher Gavião Bem, isso aí é uma história muito resumida Que tem várias outras nuances para se trabalhar Mas nesse ciclo de reencarnação O personagem, os autores, a editora se permitiu a trabalhar com o personagem De formas boas e ruins A gente tem uma história bem legal Que eu não lembro se eu falei em um vídeo aqui No início dos anos 90 Que mostra um gavião negro no planeta de Taragar O mundo gavião Uma história muito bacana Completamente desprendida da cronologia Até que ela passa a fazer parte da cronologia Tem um momento durante os anos 50 Quando ele foi criado E depois isso foi incorporado como participante da Sociedade da Justiça Nos novos 52 Ele é um personagem extremamente violento Mais do que o comum Que acaba sendo transformado completamente no Renascimento Trazendo elementos muito mais pré-flashpoint E aqui nessa versão A gente tem o Carter Hall É, é o Carter Hall dessa vez Tentando descobrir O elemento do seu passado Elementos das suas encarnações anteriores Para desvendar como ele pode Enfrentar um terrível inimigo Que está surgindo O primeiro encadernado vai mostrar um pouco isso Eu já achei muito bacana Já fiz vídeo aqui E esse segundo encadernado vai Fechar o que a gente pode dizer Que é o primeiro arco Grande arco de histórias Do O Venti com o Brian Hitch A arte do Brian Hitch é sensacional Não tem muito o que dizer E ele participa bastante dos roteiros Com o Venti fazendo o argumento pelo menos E aí o que a gente tem aqui são duas histórias O arco Que chama Cataclismo E a primeira edição Que foi publicada nos Estados Unidos A edição número 7 Que chama Origem A gente descobre quem foi o primeiro Gavião Negro Antes de se transformar Antes de ser chamado de Gavião Negro Antes de começar o ciclo De morte e renascimento Era um arauto da morte De uma entidade cósmica Que vai remeter muito ao Galactus O Gavião Negro Eu acho que o Venti e o Hitch Eles bebem muito da fonte do surfista prateado Porque a gente vê um personagem Que é um arauto da morte Ele viaja de planeta em planeta Fazendo matanças Ou genocídios completos E o Catar Nesse caso é o nome dele Ele começa a sentir remorso Pelas mortes que ele está causando Até que ele se volta Contra seu próprio Seu próprio criador Seu próprio senhor O seu Alguns Um amigo que ele tem Que é o Seu braço direito Nessa Cruzada de matança E prende essa entidade Ao mesmo tempo que ele prende a entidade Numa dimensão paralela Numa realidade Realidade obscura Fadado A um dia ele retornar O Catar ele morre E faz uma Faz um acordo com uma outra entidade A gente não vê direito quem que é Mas essa Esse acordo vai fazer Com que o Gavião vai morrer E ressuscitar Durante milênios e milênios Até que ele possa redimir todas as mortes Que ele trouxe E é essa a explicação Dessa maldição da morte e renascimento Uma das vezes foi justamente no Egito Antigo A história então vai se desenvolver Para uma mega batalha Nos céus de Londres É onde a gente começa O segundo Na verdade O arco Ele vai começar Numa viagem Do Gavião Negro Com a sua nave Para a Krypton É uma Krypton Pré-explosão Onde ele conhece Um dos seus ancestrais Que estava criando Uma mega arma Para um vilão Incompreendido Até determinado momento Mas o planeta é destruído Antes que isso Antes que ele possa Conseguir a arma Antes que ele possa Entender como essa arma funciona Mas na verdade Essa visita a esse Personagem Esse Gavião Kryptoniano Simplesmente serve Para fechar o ciclo De visitas Que ele está tendo E ele descobre Para que ele Por que ele está viajando De ponto em ponto Tem mais uma visita A Xanadu E quando surgem Esses mecas enormes Em cima de Londres O retorno dos Arautos da morte Atrás do gavião Mas atrás de Matanças generalizadas Começa a sair De dentro Desses robôs enormes Um monte de gavião negro Ou um monte de Homens gaviões Que vão Fazer o que eles fazem De melhor Que é matar todo mundo Inicialmente O Carter Ele vai tentar Impedir que isso aconteça Mas ele sendo só um Fica um tanto Quanto difícil Até que Começa a brilhar Uma luz Bizarra A mesma luz Que fazia A transferência Ele viajava De corpo em corpo E sai Dessa luz Todos os Gaviões negros Todos os homens gaviões Que um dia Ele já Já foi Para formar um exército Um mega exército Para enfrentar Esses Arautos da morte É uma história Épica Ele tem todo O ritmo De um E a construção narrativa De um épico Bem interessante Com um ritmo explosivo Completamente espetacular Caminhando para esse final É claro que A história Se fosse uma história Da Vertigo Uma história Da IMAGE Isso aqui Finalizaria Mas a história Não termina O Venti e o Brian Hitch Continuam E eles vão dar continuidade Talvez para descobrir Quem que é Essa entidade Que deu vida Ao Gavião Negro A entidade Da morte Que a gente não conhece Exatamente quem que é E bem As próximas edições Vão ver o que elas reservam Gostei bastante Do Gavião Negro A segunda revista Que a cara falou Hoje é o Flash Volume 11 Aqui a gente tem o nome Truques e Trapaças E tem as edições Número 66 e 69 Contando um arco Com o Trapaceiro E a edição Flash Nual Número 2 São duas histórias Bem diferentes Entre si Mas que São interessantes São legais Eu acho que O Flash Desde o retorno Do Wally Que veio com aquela esperança De trazer o Wally De volta Mas ele nunca Efetivamente Entrou no universo Desse pós-renascimento Trazia aquela sensação De De mal feito De De enganação E isso foi Pelo menos Desde a edição Número 30 Mais ou menos Norte-americana Se a gente está Nas 66 Foram 30 números Ou seja Metade do Flash Renascimento Foi de uma enorme Enganação De uma história Que vai Faz que vai Mas nunca Acontece E Fica Travada No máximo Uma coisa Bem Medíocre Aqui ela Começa a engrenar E Começa a engrenar Justamente Porque eles Mataram o Flash Na minissérie Heróis em Crise E é justamente Onde a anual Vai começar Tem duas coisas Que ocorrem em paralelo O Flash Em luto Tentando Explicar Para as outras Pessoas Que o Wally Morreu Ou pelo menos Supostamente Morreu Ele acha Que morreu E aqui a gente tem O Wally Tentando O Barry Tentando explicar Tentando trazer O Wally De volta Na força Da aceleração Depois Ele vai Encontrar O Wallace Aquele outro Wally Do universo 952 O deus da velocidade Aparece Fazendo Com uma agenda Própria De ações Ele está Respondendo A um A outro A um outro Personagem Acho que O principal Dessa história É o retorno Finalmente O retorno Do impulso O Bart Allen Do pré-flashpoint O Bart Allen O impulso Verdadeiro Não Dos 952 Que foi Uma sombra Bem fiasco Do personagem É o Bart Ligado nos 330 Como ele sempre foi Que vai ser Trabalhado Na verdade Na revista Acho que Na nova revista Da justiça jovem Que eu espero Que a Panini Traga logo Para cá Que é uma das Que eu estou Esperando Bastante E aí a gente Passa Para o arco Principal Da revista Do Flash Edição 66 6669 Que vai falar Sobre o retorno Do trapaceiro Original Aqui a gente Tem a primeira edição O número 66 Mostrando A origem dele Bem ponto a ponto Como que Por que que ele Se transformou No trapaceiro Seus pais Que eram Equilibristas De circo Uma versão Bizarra Do Do Dick Grayson Basicamente Mas com Os pais Sobrevivendo Depois dessa Dessa origem Para tentar explicar Quais são as motivações Do personagem E mostrando Também Passagens Bem rápidas De que De como ele Atou como vilão Depois ele foi preso Ele tentou Teve uma passagem Um período de tempo Que ele estava Trabalhando para a FBI Depois ele foi preso De novo E a Iron Heights Onde ele ficou preso Durante muito tempo Até que ele conseguiu fugir Como essa prisão Ela na verdade Ela não Redime Os criminosos Ela simplesmente Tortura Cada vez mais E transforma Os vilões Os bandidos Que lá São encarcerados Em pessoas Cada vez piores Cada vez mais Ancorosas Com a própria Humanidade O que não deixa De ser Uma crítica Que o Joshua Williamson Está fazendo Ao sistema prisional Norte-americano E que por reflexo Acaba sendo Uma crítica Ao sistema prisional Brasileiro Também Que vê as pessoas Vê os Os bandidos Sejam eles Por quaisquer crimes Que eles foram presos Como Pedaços de carne Que são colocados E esquecidos Dentro de prisões E isso só proporciona Não a reabilitação Para a sociedade Mas proporciona Uma Que a gente está Acostumado a ouvir A escola do crime Enfim O O trapaceiro Sai de lá Pior Do que ele entrou E aí a gente Finalmente Entra no arco E é o Flash Contra o trapaceiro No caso O Flash Ele faz um tempo Que ele está Fora de Central City Ele é chamado De volta Pelo Capitão Frio Descobre Que não foi o Capitão Frio Que chamou ele Foi um plano Do trapaceiro E A cidade De Central City Ela está Estranhamente Com o humor alterado Todas as pessoas Estão Felizes Uma felicidade Irreal E isso Acontece Por causa De uma daquelas Mega forças Que regem Todo o universo Assim como A força da aceleração Aqui Nesse caso A gente tem A força da sabedoria Sendo dominada Pelo Pelo trapaceiro E sendo utilizada Para dominar Todas as pessoas Pelo menos Em Central City Não sei se o plano dele Poderia se estender Para o mundo inteiro E Basicamente é isso A história vai se Desenvolver A partir dessa interação Tem a participação Do Capitão Frio Que no caso É o comandante Frio Aquele carinha do século XXV Que está na cidade Central City Está preso No presente Uma história Como eu disse Que eu achei Legal Mostra Bem O que é o Barry E essa O sentimento de esperança Que faz parte Do personagem E isso que vai mover A história Isso que vai Inclusive Criar o conflito Dentro da história Do Flash Enfim Essa foi Um bom encadernado Depois de muito tempo Uma história Bem Meia boca A arte Em compensação Não é uma arte Que me agrada Eu não sei Na verdade Eu não sei nem definir O porquê Que eu não gosto Vocês talvez possam Me ajudar Mas me incomoda Talvez os corpos São muito esguios O rosto A colorização Eu não sei definir É estranho Mas eu me sinto Incomodado Lendo Essa revista Não me agrada Definitivamente Mas enfim O roteiro O enredo O desenvolvimento A narrativa Ela é muito boa Então faz a história Se mover De uma forma Bem agradável E no próximo Arco O próximo encadernado A gente vai ter Flash Ano 1 É uma história Que eu estou ouvindo Falar muito bem Então eu espero Não criar expectativas Por uma história Não tão interessante Quanto as pessoas Estão me falando Que ela vai ser Mas enfim Isso aqui foi Flash E o Gavião O Gavião Negro Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto Facebook Comentem aqui O que vocês estão achando Dessas duas Dessas duas séries Estão gostando Se não estão gostando Leiam pelo menos O Gavião Negro Essa aqui Vale bastante a pena Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba para seu gáudio Também Compartilhem esse vídeo Vai ajudar bastante O canal E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos